Que santidade tem Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas Somos Senhor tua igreja Que aguarda e abreça tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor tua igreja Que aguarda e abreça tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da sua promessa Perguntam e sombam de Deus Quero ver seus braços seguidos comigo Que lindo Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor, santo, 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 santo Que a santidade da minha vida Aparece o Senhor e Ele logo virá Somos, Senhor, tua igreja Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos Somos, Senhor, tua igreja Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos Que é tempo da sua vinda Perguntam e sombam de Deus Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor e Ele logo virá Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor e Ele logo virá E ele não tardará Amor E ele não retardará E ele não mainto